Pronto, será que vai ter hoje? Opa, boa noite João Vitor, tudo bem? Já estamos aí, ao vivo. Opa, boa noite pessoal, boa noite. Como estão todos aí? Hoje eu estou aqui num lugar diferente aqui, que eu estou gravando aqui as videoaulas aqui de injeção. Então, resolvi já fazer daqui mesmo a live hoje. Como estão aí as coisas com vocês? Como é que foi aí a semana? Boa noite a todos aí. Aí, Carol, como é que você está? Estamos aí. Boa noite. Não, está com áudio. Será que está sem áudio aí? Está todo mundo me ouvindo? Estão todos ouvindo aí? O áudio está bom? Valeu, Carol. Então, estamos aí para mais uma live aí no canal. E hoje estou aqui no estúdio aqui, gravando as videoaulas de injeção eletrônica. Então, estou chegando o rei nas aulas aqui para entregar um serviço de qualidade aí para vocês. Francisco Daniel de Granga, Ceará. Anderson Escobar, grande abraço aí. Um salve para vocês. O Ricardo aqui está. Você não tem não, né? Vídeo como retirar o motor da Twister. Não, eu não tenho como retirá-lo não. Mas eu tenho lá, eu tenho no canal, um vídeo de eu fazer no motor da Twister todinho. Eu mostro os parafusos que tem que tirar lá. Eu acho que eu mostro sim. Dá uma olhada lá para você ver. Eduardo Moura. Se eu vou falar sobre injeção? Sim, eu estou aqui no estúdio fazendo as... Gravando as videoaulas de injeção eletrônica do curso. Então, tá. Já estou terminando as gravações já. Porque o curso de injeção eletrônica vai sair em junho agora. Vai entrar na... Na plataforma, né? Tá. Jardel Silva. Boa noite, Jardel. Tudo bem? Não, não vai demorar, não. Já está de vento em popo aqui a... As... As videoaulas. A postila. A postila já está pronta. A postila já está toda... Toda prontinha já. Tá. Nós já começamos a... As gravações. Até o dia... 30 eu tenho que entregar todo o material. Todas as videoaulas já prontas. Para a escola lá, né? Para a Kebook. Para eles... Colocarem no ar aí. Beleza? Guanhuns, Pernambuco. Grande abraço aí, William. William Mar. O... Tiago Almeida está perguntando aqui, ó. Estou aviando. Kit motor metal leve. Aguenta ou tem marca melhor? Ó... O... Tiago, é o seguinte. Eu, né? Não conheço aqui, no Brasil. Uma empresa aí que faça um kit melhor do que eles. Hoje. Tá? Porque o kit metal leve é muito bom, cara. Sabe? É muito bom. Não tem nada a queixar deles, não. Beleza? O Igor... O Igor... É... Igor Rayan. Ele está perguntando aqui, ó. Flamiano, trabalhar com recuperação de estator de motos compensa? O que que eu te falo, Igor? Aqui... Como eu estava dizendo, aqui em BH, né? Eu acho que não compensa, cara. Não compensa, porque... É... Tem estator aí mais em conta, né? Seguinte. O que você acha estator aí de 70 reais? Ok? Mas... No interior... Aí compensa. Porque lá, a peça chega mais cara, né? E uma pessoa que enrola aí, consegue enrolar e vender por 70, por 80, né? Até mais caro do que o novo aqui, pra gente. Entendeu? E pra motos maiores, né? Pra motos maiores compensam, com certeza. Você vai pagar aí, ó... Igual... Semana passada, eu troquei aqui um estator de uma 500... E o rapaz, ele teve que comprar ele... Comprou por mais de 500 reais. Aí foi ver pra... Pra enrolar, o cara cobrava 200. Ficava bem mais em conta. Entendeu? Emerson, beleza? Boa noite, aí, ó. Ó, o Emerson chegou aí, galera. Oficina do Zero. Pode seguir o canal de lá. Ele é aluno do nosso canal. Ó, do curso, tá? E ele tá passando as teorias, todas que ele tá aprendendo no curso, lá no canal dele, tá? Ele tá... Montando uma oficina do zero, tá? Por isso que o canal dele chama Oficina do Zero. Então, ele tá mostrando tudo que a gente passa lá no canal. Tudo que eu dou, as dicas pra ele, tá? Todas as dicas que eu dou pra ele, pra... Pra ele dar seguimento na oficina dele lá. E ele tá fazendo aí um canal. Como montar uma oficina do zero. Pode seguir o canal dele aí, Oficina do Zero. Bele... 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 o Edinaldo está perguntando aqui pistão KMP você já trabalhou? como aqui aqui em minha região o pessoal fala bem olha, é o seguinte eu já coloquei KMP assim KMP é excelente sabe? eles tem um acabamento muito bacana nas peças deles entendeu? já usei sim o Edinaldo está falando aí gente, olha vamos comprar o curso aí galera pode ser bem-vindo o Tavares aqui sou de Russas município de Ceará grande abraço aí o Willy Mara aqui está perguntando o seguinte ele está com uma fã 2006 sem gerar quando aperta a buzina a moto apaga por onde começar? você vai começar aí olhando a bateria põe uma bateria aí ou dá carga nessa bateria aí coloca lá na motocicleta e começa a fazer as medições aí você vai medir estator vai medir retificador para ver se está gerando mesmo ou se o problema está na fiação ok? porque olha para você ver a buzina está tão a bateria está tão fraca que ao ela deixar de mandar energia para o CDI para mandar para a buzina para você ver divide a tensão aí ela apaga então está bem ruim aí a tensão dessa bateria aí tenta dar uma carga nela e começar a fazer os testes aí ó Carol adicionando aí mais um aí no grupo é isso aí Carol obrigado é isso aí turma vamos peraí está passando tudo muito rápido aqui Sérgio da XT 660 Santa Catarina grande abraço o Rafael Barros aqui ó perguntando onde eu trabalho de onde que eu sou eu sou de Minas Gerais o Rafael eu trabalho aqui é a cidade aqui é Contagem ela é uma cidade satélite aqui de Belo Horizonte então é coladinho em Belo Horizonte aqui ó eu estou aqui a uns cinco quilômetros aqui de BH né eu pegando uma avenida aqui ó atravessando ela ela já sai em Belo Horizonte já eu estou perto da Pampulha beleza Marcinho Santos ele fez uma pergunta deixa eu ver aqui qual que foi mandou trocar agulha e sede da Yamaha Factor que gotejava gasolina pelo carburador só fui sair da oficina e chegar em casa estava pingando cara a a Yamaha quando elas começam a fazer esse tipo de defeito aí é é doído arrumar viu eu já fiz muitas vezes arrumar esse essa trocar agulha e sede e a moto ainda continuar é gotejando gasolina aí o que que eu faço eu troco a marca que eu que eu utilizei entendeu às vezes aquela agulhinha né aquela aquele foguetinho né ele não está dando direito aí eu vou e troco a marca e e resolvo né pode pode ser que o rapaz colocou uma agulha com algum problema aí tá troca tenta trocar a marca não utiliza a mesma não esse lote dele que está lá deve estar ruim nas YBR geralmente acontece isso mesmo viu olha o Jefferson Mendes aí é de Ribeirão das Neves é que perde mim aqui depois você dá uma passada aí para a gente tomar um café vamos lá William Jonas ele é motorista de ônibus ele é de Guanyuns e ele tem vontade de ser mecânico de motos vai tá tá na hora aí ó tá eu te dou o maior apoio aí ó pra ser tá ainda mais na sua cidade aí ó você pode ser referência aí na sua cidade mecânica aí entendeu começa devagarzinho atendendo aos sábados ou nas suas folgas e manda brasa daí a pouco você já tá largando aí esse volante aí e trabalhando com a com a mão na graça beleza o o Matheus Basta aqui tá falando o seguinte ó é boa noite Flambiano é normal o conector do CDI ficar dando mau contato tem uma e e às vezes não quer ligar aí é só passar um limpo contato com o CDI e ela volta a ligar dá uma olhada o Matheus o seguinte, se aquelas dentro do conector quer ver? vou mostrar aqui dentro do conector aqui, ó tapinhas, certo? tenta retirar elas você enfia uma uma faquinha, uma coisa fininha aí você retira o conector e abre um pouquinho a linguetinha dela, ela deve estar muito curta aí na hora que você retira ela ela prolonga ela abaixa, tenta dar uma espichada nela, uma entortadinha nela assim, ó, entendeu? que elas ficam mais ou menos assim, ó quer ver? fica assim, ó aí vem o outro pin e desliza em cima dela aqui, ó, e dá o contato aí ela deve estar ficando achatada assim, ó, aí pega só a ponta aqui, ó, então você tenta dar uma dobrada nela aqui, ó que aí o fio vai vir e forçar em cima dela aí e para tá? ou se não é o fio arrebentado você dá uma olhada aí beleza? olha o Lucas do grau aí, ó, é de Alpinópolis, Minas Gerais é mineiro aí, igual eu aí o Severino aí, ó, Severino entrou no curso essa semana aí, ó boa noite, Severino, tudo bem? olha lá, ó boa noite, Flaviano o curso está muito bom, as aulas são excelentes um abraço obrigado aí, Severino, que você esteja está gostando aí, tá? obrigado, eu mesmo obrigado, eu mesmo o louco loucos e originais beleza meu nome é vandré é alguém te fez uma pergunta sobre cuidados com a bateria em tempo de frio você tem alguma dica ó a dica que eu dou aí nos tempos de frio é você está sempre vendo ali ó nos polos da bateria tá se ela não está é dando zinabe ali ó entendeu uma corrosão ali e deixar ele sempre limpo tá que nesse tempo de frio aqui ó aqui ó nos polos da bateria aqui ó dá muito zinabe dá muita corrosão em cima ali tá que vai juntando é uma uma crosta aí que que acontece fica dando mau contato na bateria ela descarrega então vocês fazem o que limpa com bicarbonato água e bicarbonato põe bicarbonato na água assim ó passa uma escovinha de dente e passa ali ó passa aqui aqui na no tá vendo os coisas da bateria aqui ó nos polos e limpa eles deixem sempre limpinho que aí vai evitar o mau contato e vai voltar evitar descarregar a bateria beleza tem vontade de isso aí é o natanael tem vontade de apanhar uma cb300 o que você me diz é melhor sair fora o cara é é uma moto boa né é uma moto ágil uma moto confortável mas o histórico dela é ruim entendeu o histórico dela é ruim então é por que que você não pensa numa outra aí ó dentro desse desse desses parâmetros aí ó uma fez né do que uma uma cb300 tá eu te indico mais a twister que é mais velha do que você comprar uma uma cb300 entendeu pode e a fez né a fez e também você vai ficar muito satisfeito tá eu sou é é fã das e amarras né então fica difícil de falar mas a cb300 é uma boa moto o foda que vai 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 acabar acontecendo o que sempre acontece aí com os cabeçote delas aí e aí é o francisco grande abraço aí a todos os mecânicos aí de tabuleiro de ceará grande abraço amigo obrigado boa noite aí ó games e tutoriais e aí e aí o renan motos tá falando aqui o seguinte que ele colocou partida elétrica numa 150 e quando ele ele usa a parte da partida faz um barulho eu já até sei que barulho é isso que contém o feito é o furo do na carcaça do motor ali pode ter feito ele desalinhado aí que que acontece o motor de arranque fica forçando a engrenagem em cima da cremareira aí na hora que você dá partida faz um barulho muito feio e mas só que dá partida normal mas é isso aí que aconteceu e pode via moto o grande abraço aí ó o pessoal de parajus ceará a ingrede boa noite diego boa noite o dinheiro tá perguntando aqui quanto vai de óleo em cada bengala e da moto 150 2012 vai mais cento e cento e cento e cento e quarenta e um ml em cada canela aí tá o romário carlos tá perguntando vale a pena por partida na titã 2003 vale o bom é que ela vai ficar com partida e pedal vai ficar bacana aí ó e antigamente saia assim né elas já saíam de fábrica assim partida e pedal foi até 2013 então compensa bem não vai ficar caro né porque as 2003 é só trocar ali igual eu fiz um vídeo aí tem um vídeo meu colocando uma partida de dois mil numa numa fanzinha depois você dá uma olhada aí no canal fica bacana fica bacana fica bacana sim e aí e o reginaldo grande abraço aí o pessoal de americana e aí deixa eu falar ele perguntou aqui que a moto dele tá tremendo guidão o que que pode ser aí ó tremendo guidão vamos lá pode ser é é caixa de direção pode ser óleo da canela que tá muito ruim né então ela não tá amortecendo direito então ela joga e não amortece joga não amortece pode ser pode ser pode ser rolamento da roda ruim até pneu né pneu que tá muito gasto de um lado só pode ser que esteja causando isso aí né fazer tremer essa 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 esse guidão aí chabi motos grande abraço aí ó é é é trocou as pastilhas e tá agarrando um pouco a roda o que pode ser é você vai ter que olhar aí ó é o disco né é faz o seguinte abre as pastilhas abre elas gira a roda e vê se o disco não tá empenado né se ele não tá jogando porque aí quando tá com a pastilha nova ele não tem espaço de 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 fazer esse jogo né então ela começa a agarrar aí que que acontece vai gastar a partilha vai dar um espaçozinho aí vai ele vai ficar livre mas o certo seria você substituí-lo aí beleza ó o games aí ó games e tutoriais tá falando que o grupo tá bom demais que ele também participante lá do grupo é isso aí ó você quem quiser entrar no grupo tá é eu vou deixar o link aqui na descrição aqui assim que eu terminar ela aqui eu vou deixar o link é só entrar lá gente tá tá bombando os grupos tá hoje hoje nós estamos com dois grupos aí ó o grupo número 1 ele já tá lotado não não tem como mais entrar nele tá e o grupo número 2 já tá bacana aí ó pessoal tá todo mundo interagindo entendeu e tem muita gente que tirar as dúvidas ali ó só tem gente fera lá cara pode pode entrar aí que o grupo tá bacana simone mentes e ele é da renando o curso de injeção não saiu ainda não ele vai sair em junho tá então é então para entrar no curso aí adiantar para o curso de injeção vai entrar todo de uma vez tá então todas as aulas todos os 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 vídeos a apostila tá apostila já vai entrar toda toda de uma vez então é é eu acho gente vai entrar é depois do dia 15 tá vai entrar depois de 15 que pelo que eu tava conversando com o pessoal da da que book né vai ser depois do dia 15 e o preço vai 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 mexer no preço tá ele vai aumentar aí porque vai entrar um módulo inteiro de injeção então quem tá no curso já vai aproveitar o curso já com tudo tá então se se programe aí para entrar até o quem quiser entrar né quem tá esperando só a injeção eletrônica aí ó para entrar até antes do dia 15 para entrar com preço antigo aí e pegar a injeção eletrônica e o que vier tá que vai vai vir bastante coisa e depois ok então se preparem aí quem quiser entrar vai entrar até o dia 15 para pegar esse valor que tá aí porque eles eu acho que eles vão mudar o preço tá ok aí aí ó o gr matos aí ó lado de lado do sul para você ver grande abraço aí eu entrou tem pouco tempo também no curso aí falando aí ó tô fazendo o curso e adorando fazer parte que bom fico feliz aí que seja gostando cara quem sabe quem sabe sai uma mecânica aqui em gambará claro que vai sair ué fazendo o curso aí ó fazendo o curso aí ó você vai ficar bem capacitado aí para abrir sim tá já vai entrar aí no no mundo da graxa ah e ó e e e Marcinho, Marcinho, ele está perguntando aqui sobre o grupo do WhatsApp. Assim que eu terminar, eu vou deixar aqui o link, tá? Mas a Carol está aí, se ela estiver ainda online aí, você pode deixar o número aí que ela também já está colocando da rapaziada aí. Grande abraço aí, pessoal de Renan Motos, aqui de Casa Amarela, Recife. Grande abraço aí. Andinho do Grau, adoro mecânica de motos, meu parceiro. Não é só você, não. Eu também sou apaixonado pela minha profissão. O motossom aqui, paredinha motossom, está perguntando o seguinte. Se alarme, som MP3, descarrega a bateria ou reduz a vida útil? Ó, depende do uso, tá? Se você pôs o MP3 lá e liga ele, ele não vai gastar a sua bateria e nem vai reduzir a vida útil dela, não. Ok? Agora, se é aquela situação que você para e quer ouvir o som e fica horas ouvindo, com certeza a bateria não vai dar conta aí, tá? Ela sempre vai estar andando aí com a carga baixa, certo? E vai chegar uma hora que a moto não vai carregar ela, tá ok? Ok? O Willimar está perguntando o seguinte. Ele tem uma pop e ela está queimando o farol. O que pode ser? O Willimar, você vai olhar o seguinte. Você vai olhar o retificador, tá? E vai olhar o fio do retificador, se ele não está arrebentado, tá? Dá uma olhada nela aí, se ele não está arrebentado ou se ele não está com mau contato. Porque se ele estiver com mau contato, ele pode começar a queimar aí as lâmpadas, tá ok? Mas é um grande indício aí de ser o retificadorzinho. Tá? 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 O AutoCara aí, ó. Oi? Como é que tá? Tá bom? Tá? Tá? Jefferson Almeida, como que eu faço para eu entrar no grupo? Eu vou deixar o link na descrição, beleza? Assim que terminar a live aqui, eu vou deixar o link. Aí é só clicar nele. Eu vou deixar o link aqui e entrar. Beleza? Se a Carol não colocar você aí antes, eu já coloco o link aqui na descrição. Bacana? Lâmpada de LED puxa a bateria É a revolução Para as motocicletas Eu acho que Quem puder Ela é um pouco mais cara Ela é bem mais cara Mas compensa Ela puxa pouco energia e clareia bem Entendeu? Então Vale a pena DJ Rum Natal Rio Grande do Nosso Grande abraço aí Auto Car Estou com um problema Não sei se você conhece O Cássio Mendes Do canal no Youtube Cássio Mendes Não, Cássio Mendes eu não conheço não Eu conheço o Cássio Não sei se é esse que você está falando O Cássio Mecânico Que é Cássio Rodrigues o nome dele Conheço Eu tenho contato com ele Pessoa Excepcional Tá? É um cara de ouro aquele cara Um grande abraço aí Cássio O Cássio Mendes Algiekia Boa noite Vou seguir estudando o módulo 14 Parei só para falar um pouquinho com vocês Vai lá cara Continua estudando aí Se é o tempo que você tem É esse Então Volta lá que Surgindo dúvida É só me chamar Tá? 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 É, como é que é que O Tavaes está perguntando Irmão Deixa o link pra Pra mim do Revendedor de retentor De mota Link de revendedor Você é de qual cidade? Ó O Autocar Tá perguntando aqui Né? Que É Ele trocou O óleo mineral Por semissintético Tá? E o hispano Aqui do Parafuso Pode ter sido Que apertou demais Né? Trocar o óleo Mineral Por semissintético Se você tiver condição De manter o semissintético Muito bom Tá? Que é um óleo Bem melhor Do que o mineral Né? É um óleo aí Com Uma qualidade melhor Entendeu? Você pode usar aí Com certeza Carlos Alberto Grande abraço aí Do jeito que a gasolina Tá cara Vai vender a moto Deu Vamos por ser Do Ceará Os contatos Que eu tenho São todos aqui De BH Para você comprar Retentor Aqui Para Para mandar Para aí Eu acho que Fica bem caro Aí No Nordeste Tem Distribuidor Aí Eu vou dar uma olhada Eu tenho uma lista De distribuidor Do Brasil Todo Aí eu vou ver Onde que tem Que Posso chegar Perto de Russas Deixa eu até anotar Russas Né? Russas Ceará Aí Qualquer coisa Na live Na outra live Você me lembra Que aí eu vou Pegar seus dados Ou se não Você entra lá Eu vou deixar o link Do Do WhatsApp aqui Você entra no WhatsApp E me pergunta Eu vou Procurar para você Beleza? O Rafael está perguntando Rafael do Rio de Janeiro Ele Comprou uma 125KS 2008 E ele está trocando Tudo dela Ele está perguntando Se ele Colocar uma vela de irídio Seria uma boa Seria uma boa sim Tá? Que as velas de irídio Elas É um Metal mais nobre Né? E Vai acrescentar Bem aí Para você Na sua motocicleta Tá? A durabilidade No consumo Tá? Que a queima dela É melhor Então Pode colocar assim Que Vai ficar bom Beleza? Ó o Alanzinho Tricolor Grande abraço Aí parceiro Como é que tá? Tem muito tempo O Alanzinho Me ajudava muito Lá no canal Ele respondia As perguntas Porque é muita pergunta Lá Eu não consigo responder Todo mundo Aí Sempre me dava Uma moral lá Ajudando Grande abraço Aí parceiro O Alanzinho Obrigado. O Francisco, boa noite, o Francisco está indo dormir, amanhã o trampo é cedo. O Rafael continua perguntando aqui sobre essa 125 que ele comprou em 2008, que é colocar um marcador de combustível, o que ele tem que fazer? Na Pan, seria bom você comprar um outro tanque, já comprar o tanque da 2003, que ele é das titãs, 2003 a 125, que é o mesmo modelo ali do tanque da Pan, o mesmo modelo. Aí você pinta da cor da fan lá, bonitinho, e troca o painel que vai dar certinho aí, melhor do que fazer adaptação no tanque e ficar vazando, beleza? Obrigado a todos aí, que está agradecendo pelos vídeos do canal, tá? Muito obrigado mesmo. O Severino aqui está perguntando sobre alinhamento de roda. Aqui na minha oficina eu não tenho alinhador, tá? Eu não tenho aquela máquina de alinhar a roda, aquele coisa, então eu não tenho a experiência necessária para fazer esse tipo de serviço, tá? Eu sei fazer a raiação, tá? Eu faço a raiação em qualquer roda, monta a roda, faço a raiação, mas eu terceirizo aí o serviço de alinhamento, tá? Eu faço a raiação, que aí eu já chego lá no alinhamento e fica mais barato para mim, né? Peço a pessoa só para alinhar para mim, tá? E pronto. O Reginaldo está perguntando aqui, eu queria saber sobre a moto Saara, né? Se for a Saara, se é muito cara a manutenção, estou querendo comprar uma, mas para pegar a estrada. A manutenção da Saara, ainda, a gente consegue comprar tudo pelo Mercado Livre, tá? Não é tão baratinho, mas você consegue comprar as peças, né? Não é igual muitas motos que tem aí no Mercado, que você não acha peça de forma alguma, né? Tem que ficar adaptando. Mas a Saara, você acha tudo. Todas as peças dela, você acha. E é uma moto excelente aí, tá? Boa mesmo para pegar a estrada aí, ó. Chefe Sormeida. Grande abraço aí, parceiro. Renan Motos está aqui perguntando quem colocou partida e está fazendo barulho. Como faz para ele arrumar esse barulho, né? Se for... Eu acho que é o mesmo, né? Que perguntou da 150. Da 150 lá, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que levar num torneiro, tá? Para ele alinhar isso aí. Ele vai pôr o motor de arranque na carcaça e ver qual é o grau que ele está lá, né? Para ele pôr na fresa e colocar o motor de partida alinhadinho ali. Para ele não ficar forçando a engrenagem em cima da queimarilha. Beleza? O ruim aí, ó. Você vai ter que desmontar o motor todo, tá? Desmontar o motor todo e levar só as carcaças. Que aí, lá na retífica... Eu, particularmente, eu faço assim. Quando a pessoa pede para colocar partida elétrica nessas motos, né? Ney Titan 150, 125 a partir de 2009. O que eu faço? Eu desmonto o motor, pego as duas carcaças, né? Monto elas assim. E levo lá na retífica, lá no Maurição, lá. Que ele vai fazer o furo, para mim, já alinhadinho, né? Colocando o motor de arranque alinhado ali. Para não colocar nem... Porque um centímetro, um milímetrozinho que a gente põe ele fora, ele força a engrenagem em cima da queimarilha. Aí, na hora que você bate, faz um barulho feio demais. E aí, ó. Paulo Vieira, um abraço aí a todos aí de Alta Floresta. Um abraço a todos aí de Pousa Alegre, Minas Gerais. Wagner Santos. Onde que eu acho o óleo para revender? Você é de qual localidade? Qual cidade? O Carlos Alberto está perguntando aqui, ó. Se trocar os discos de embreagem da FAM ou da Titã 160, se é o mesmo procedimento dos modelos antigos. É, mesma coisa. Mesmo procedimento. Você é de São Paulo, Wagner? Você vai ter que procurar aí um distribuidor, né? Digita aí no Google, distribuidor de óleo. Aí, vamos supor, Ipiranga. Distribuidora de óleo, Ipiranga. Aí, você põe as localidades suas. Que vai aparecer vários distribuidores. Você está em São Paulo, São Paulo vai ser fácil. Você vai achar até mais em conta que aqui em Minas. Jefferson Soares. Chegou atrasado, mas chegou, né? Grande abraço, Jefferson. Boa noite, Edson. Edson aí de São Paulo. Esse Renan, né? Renan Motta, está falando que ele trocou as... As escovas e já está ruim, né? Não necessariamente pode ser... Eu vou perguntar se é o induzido que é o problema. Se você está falando que ela está fazendo barulho, ela está trepidando. Então, se ela está trepidando, ela está comendo as escovas. Ou se não, é o induzido, né? Você abre lá e vê. Se o induzido tem aquele colo assim, ó. Né? Ele é redondinho, né? Ele é todo liso. Se não deu um colo assim na... Aonde que é a escova? O Elias está falando aqui que o eixo do peão da motinha estava pesado. Aí ele deu duas batidas nele e ele voltou ao normal. Será que volta o problema? Cara, se o eixo estava pesado, você bateu nele e ele voltou. Estranho. Pode ser que não. O que acontece? O rolamento devia estar fora da posição, né? O rolamento ali da... Da caixa ali. Você bateu e ele voltou. É, eu nunca peguei essa situação, senão que... Consertou com pancada. Tomara que não volte. Estou vendo? Fala um pouco da Estrada 200. Você acha que ainda compensa ter uma? Cara, a Estrada... Estrada é uma moto muito boa, cara. Muito boa mesmo, tá? Se ela for novinha, se ela estiver assim, está de novo, eu te indicaria tê-la, tá? Comprar sim. Agora, se ela estiver muito ruim, cara... Aí não. Aí eu acho que passa longe, tá? Porque você consegue achar muita peça de Estrada ainda no mercado, tá? Mas ela tem que estar bem novinha aí pra não te dar dor de cabeça. Ok? Ok. Ok. Obrigado aí, pelas palavras. Veja o abraço aí, Leandro. Aí, ó. De Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. Tamo junto. Vamos ver aqui mais perguntas, mais perguntas... Pelo Alegre... Rafael tá aqui falando que ele tem que arrumar um HD maior, porque ele tá baixando todos os meus vídeos e já não tá cabendo, né? Tem muito vídeo lá, tem mais de 100 vídeos, então... Você vai gastar um HD bom mesmo. É isso aí, então, galera. Já estamos chegando aí no limite, né? Já quase uma hora já de live. Deixa eu falar com vocês aí. Então, é... Igual eu tava falando do curso, tá? Quem quiser, né? Eu vou adiantar aqui. Quem quiser entrar no curso ainda pra... Porque as aulas de injeção eletrônica vão sair agora em junho, tá? Então, eu acho que até o dia 15 de junho, ela já tá na plataforma. Todo dia pronta lá, pronto pra lançar, tá? Então, até 15 de junho, quem tiver a fim de entrar aí, quem tiver pensando em entrar no curso, entre logo pra aproveitar o preço, tá? Porque eu tive reunião com o pessoal e eles, entrando no modo de injeção, eles vão aumentar o preço do curso, tá? Então, quem quiser entrar antes, aproveita aí, tá? Até o dia 15 de junho tá no preço normal, beleza? Então, pessoal, muito obrigado a todos aí que participam aí do meu canal, sempre dando um salve lá na... Nos comentários dos vídeos, beleza? E... Muito obrigado mesmo, tá? A todos que estão entrando aí no curso, tá? Vou fazer o possível aí pra salientar todas as dúvidas, como eu sempre falo com todos os alunos aí, ó. E eles estão sempre aí participando das lives aí, falando que é bom, tá? O curso que eu não tô aqui de brincadeira não, tá? Tô aqui pra somar mesmo, tá? Pra fazer um curso de referência nacional, beleza? Então, muito obrigado a todos aí, tá? Tenha aí uma ótima quarta-feira aí, uma noite de quarta-feira e até semana que vem aí vai ter live novamente, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus aí e até a próxima live. Valeu!